Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês oito flores que não podem faltar no nosso jardim. Especialmente aqui no meu jardim elas não podem faltar. Olha que linda essa rosa, gente. Ela está molhada pelo orvalho ainda, é bem cedo. Ela é uma rosa grande e tem as pétalas aveludadas. O meu nome é Aline e eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Essa rosa, gente, eu já tenho ela há muito tempo, faz mais ou menos uns 12 anos, eu já fiz várias mudas dela. E olha só o Jasmine Carolina, os botões já estão quase abrindo. Quando eles estiverem abertos, bem bonitos, eu volto a mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, eu tenho já bastante tempo, eu amo essa rosa. Eu comprei ela pelo nome de Hebe Camargo, é uma rosa grande, ela é aveludada e assim bem vermelha, muito bonita. Olha só que linda, gente. E vocês têm rosas aí no jardim? Eu acho que é difícil um jardim que não tenha uma roseira, né? Elas são encantadoras. Deixe aqui embaixo nos comentários para mim. Essa é a segunda flor que não pode faltar no jardim. Olha só, gente, que espetáculo! Ela tem, assim, uma cor, um rosa, assim, bem maravilha, bem forte. E esse pólen do meio dela chega a dar um brilho, né, na flor. Muito bonita. E ela está carregadinha de botões, gente. Olha só. Vai ficar lindo. Eu tenho essa parede da garagem aqui coberto por essa flor. Essa aqui é a hipomeia roubra. Tem outras variedades de hipomeia também, mas essa aqui é uma das mais bonitas. Olha só, gente, toda a parede da minha garagem aqui fora está coberta pela hipomeia roubra e está carregadinha de botões. Vai ficar lindo quando esses botões aqui abrirem todos, né? Vai ficar muito bonito. Olha só, a flor dela é toda trabalhada. Tem essa cor rosa super bonita. E a hipomeia roubra, ela floresce aqui no meu jardim. Ela começa a florescer agora no outono. Aqui no meu jardim ela começa a florescer no outono. E pega um pouco do inverno também. Então, é bem legal agora em que as flores, né, da primavera e verão começam a parar de florescer. Então, a hipomeia roubra é uma ótima opção, gente. E eu estou cultivando ela aqui na minha parede da minha garagem. E olha só a cor da folha. É um verde bem brilhante. E, gente, essa planta aqui, ela praticamente não está pegando sol agora no outono. Na primavera e verão ela pega mais sol, mas agora no outono e inverno ela praticamente não pega sol. Só claridade, né? Então, é uma ótima opção para você que não tem aí um espaço com sol pleno. A hipomeia roubra é uma ótima opção. Essa aqui é a terceira flor que não pode faltar no jardim. Olha só como ela é diferente, gente. Ela tem um formato de borboletinha. E tem esse tom azul também, bem bonito, bem diferente. E como eu falei para vocês em outro vídeo, eu fiz a poda nela. Por isso que ela está assim menor. Ela estava bem maior. Eu fiz a poda para ela ramificar mais. Olha só, gente, onde eu pudei aqui. E aqui ela ramificou três galhinhos, ó. E aqui também. E mesmo eu tendo feito a poda nela, ela já está florescendo. Olha só, eu pudei aqui também. E ela cresce bem rápido. E ela já ramificou esses galhos aqui. E já está soltando flores aqui, gente. Olha só. Já está soltando o caixinho de flores aqui. Aqui também. Então, é uma flor que floresce o ano todo. Essa aqui, essa plantinha, ela se chama borboleta azul. O nome popular dela é borboleta azul. Porque ela realmente se parece com uma borboletinha. É muito lindinha. Olha só, esse aqui é um botãozinho que está quase abrindo uma flor. É um botãozinho bem diferente. Olha a cor dela. Ela tem uma pétala mais escura e quatro pétalas no azul mais claro. E essa planta, gente, ela floresce o ano inteiro. Essa aqui é a quarta flor, que não pode faltar no jardim. Principalmente aqui no meu. É uma flor muito bonita. Olha só, gente. A cor dela é lilás e ela tem as folhas variegata. O nome dela é barléria variegata. A florzinha dela dura apenas um dia. Ela cai bonita assim ainda. Olha só. Ela cai bonita. Mas todo dia está cheio de flores. Olha só que linda. Tem essa cor lilás bem bonita. E essa planta aqui, ela floresce da primavera ao outono e ela fica carregadinha de flores. Eu tenho outros vídeos no canal aqui que eu mostro ela melhor e falo, explico melhor sobre ela. É uma plantinha que floresce muito, gente. Olha só que linda. Olha a folha dela. Tem a folha assim variegata. Tem barléria também das folhas também todas verdes. Se você não gosta assim da flor variegata, né? Tem barléria também com a folha toda verde. O que vocês acharam da barléria? Deixe aqui embaixo nos comentários para mim. Essa aqui é a quinta flor, que é o camarão amarelo. E olha só que espetáculo, gente. A flor é bem amarelinha e a florzinha dela é essa branquinha. Olha só. Essa parte amarela são brácteas, são folhas modificadas, né? Para ajudar a atrair o agente polinizador dela. Ela atrai bastante os beija-flores. É uma planta que é rica em néctar. As flores são ricas em néctar. E esse amarelo, ele ilumina o jardim, né, gente? A cor amarela, ela clareia o jardim. Fica muito bonito. E essa plantinha aqui está florida há bastante tempo. Olha só que linda. Está um lindo arbusto. E é uma flor que vale muito a pena de se ter no jardim. Pelo fato que ela floresce durante bastante tempo. Ela vai da primavera ao outono, assim, bem florida, bem bonita. E essas brácteas, elas duram bastante tempo. Então, para a gente ter o jardim, assim, sempre florido, é importante plantar flores que floresçam, né? Durante bastante tempo. Então, o camarão amarelo é uma ótima opção. Linda a cor amarela, né, gente? Ela ilumina o jardim. Essa aqui é a sexta planta que não pode faltar aqui no meu jardim. Olha só que linda, gente. Ela dá esses cachos de flores aqui. Bem bonitos. E essa parte rosa são brácteas, são folhas modificadas. Por isso que elas duram mais tempo. E essa planta aqui, gente, ela estava bem florida, mas eu cortei. Olha só, eu cortei várias flores. Porque choveu muito aqui. Choveu muito aqui em Santa Catarina. Então, as folhas, as flores, né? Estavam todas caídas, encostando no chão. Então, eu acabei cortando. E deixei só algumas. Mas olha que bonita. É uma planta também que a floração dela dura bastante tempo. É bem vistosa e vale muito a pena ter no jardim. Tem outras cores também. Tem vermelha, tem branca, tem um tom de rosa mais claro. E olha, toda trabalhada a folha dela. É uma flor modificada, né? Toda trabalhada, muito bonita. Essa aqui é a sétima flor que não pode faltar no jardim. Olha só, a flor dela é muito bonita. E ela floresce também da primavera ao outono. Olha só o botãozinho dela. É um botão bem grande. Olha só que linda, gente. É bem vistosa, dá um arbusto bem bonito. Essa planta você pode cultivar tanto como arbusto ou como trepadeira. Eu cortei ela no inverno. Fiz uma poda bem drástica. E olha que grande que ela está. Ela já está maior que eu. Está em torno de 1,75m, mais ou menos, de altura. Está bem alta. E eu fiz uma poda bem drástica. Deixei em torno de uns dois palmos do chão. Então, ela cresce bem rápido. Olha só que linda a flor, gente. Então, essa plantinha aqui, ela não pode faltar no meu jardim. Ela floresce muito. Ela carrega de flores. E tem essa flor bem bonita. Essa aqui está abrindo ainda. Essas duas flores estão abrindo. E vocês, já conheciam a lamanda roxa? Vocês têm ela aí no jardim? Deixem nos comentários para mim. E outra flor que não pode faltar no jardim são as flores perfumadas, né, gente? Para dar aquele ar gostoso, assim, aquele perfume no jardim. E essa aqui é uma planta perfumada. Esse aqui é o jasmin asa de anjo. Além de dar essa florzinha aqui, super bonitinha. Ela tem um leve perfume bem gostoso. Não é aquele perfume forte que vai enjoar. Você tem que chegar mais pertinho para sentir. Olha só que bonitinha. Ela tem os botões, assim, da cor bem vinho e a florzinha branca. É uma plantinha também que floresce praticamente o ano todo. Ela está, assim, sempre com flores. E ela pode ser cultivada também, tanto como arbusto, como trepadeira. Olha só, gente, que bonitinha. Então, eu tenho aqui no meu jardim várias flores perfumadas. Eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Eu estou sempre mostrando lindas flores que eu tenho aqui no meu jardim. Então, se você ama flores, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.